O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, negou o pedido de eliminar em habeas corpus a um homem condenado a 5 anos e 10 meses de prisão por manter uma plantação de maconha dentro de casa. De acordo com o processo, os policiais cumpriam um mandado de busca e apreensão na residência do homem para investigar possível envolvimento dele com pedofilia. Nada foi encontrado sobre esse crime. O problema é que no banheiro do apartamento foram encontradas 32 mudas de maconha e frascos com sementes da erva. A defesa alegou que não há provas para condenação por tráfico de drogas e pediu que ela fosse reclassificada para consumo pessoal. O usuário, a quantidade tem que ser uma pequena quantidade que o juiz vai aferir que aquilo simplesmente vai dizer que é para consumo próprio. Agora, se for uma quantidade maior que o juiz verifique que ali exista um ponto de tráfico de drogas, então não se pode comparar o consumo próprio com a arte da traficância, que seria o comércio de vender o excedente da droga. No STJ, o vice-presidente e ministro Humberto Martins explicou que reverter o julgamento e considerar o réu somente como usuário seria preciso analisar provas, o que não pode ser feito em habeas corpus.